Música Música Adianta não Dê Mr. Beck Que louca Dê Mr. Beck É o menino, é o menino Mete o pé no cu desse capeta E eles deu Música 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 O sapinho faz a um a um Os sapinhos fazem um a um Quando o sapinho faz a um Vai desce o bumbum Vai desce o bumbum Vai desce o bumbum Vai desce o bumbum A um a um Vai desce o bumbum Vai desce o bumbum Vai desce o bumbum A um a um Vai desce o bumbum Agora eu quero ver só as pererecas balançando Música Mete o pé no cu desse capeta aí Ele viu Quando o sapinho faz a 1 Vai desce o bumbum Vai desce o bumbum Vai desce o bumbum A 1 A 1 Vai desce o bumbum Agora eu quero ver só as pererecas balançando Música 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 Música